Fala galera, beleza? Estamos voltando aí com mais um vídeo Hoje eu vou testar a game do Resident Evil 3 Remake Galera, estou aguardando esse game aí Muito bom, joguei o clássico E a gente vai tentar fazer essa demo aí Confesso aí que esse Nemez aí já está dando medo Vamos ver aí se a gente consegue se dar bem nessa live Nessa gameplay aí, beleza? Valeu galera, vamos lá Moda de história, ainda não comprei o meu Bom, provavelmente eles ainda vão fazer alguma modificação, né? Adio Ei, capítulo Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda Carlos Você não achou que pediu uma jovem jovem sua nome? Cara, estou gostando Ela é uma elite operadora de desenvolvimento R.P.D. Special Tactics and Rescue Service Ela está ferida e eu me caio Como é? Como é que vai para você? A cidade está completamente cortada Isolada O que vai fazer? A maioria das mil novelem das milagres A maioria das milagres A maioria das milagres De novo E nós ficamos mortos Correccion Undead Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se pudermos mudar este subterrâneo, podemos evacuar alguns sobrevivores. Mas precisamos de ajuda. Minha senhora não pode fazer isso só. Tudo bem. Eu estou indo. Mas eu estou do lado deles, não o seu. Ei, é legal. Todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Ok, super copo. Aqui você vai. Nós podemos usar isto para ficar em contato. Eu vou estar aqui. Bom, galera, provavelmente essa demo aqui já começa lá no meio, né? Porque no original a Jill demora um pouco para encontrar o Carlos. Então, eu acredito que isso aqui ela já passou por maus bocados. Eu queria ver uma coisa aqui. Cara, eu não estou gostando daquele cabelo ali, não. Você vai encontrar suprimentos lá. Tudo bem. Cara, não. Galera, foi a real pra vocês. Eu não lembro muita coisa do game. Fáquinho agora, se não me engano. Tem que equipar. Não está fácil. Beleza. Olha, a gente tem sobrevivente. Opa, para correr. Deixa eu ver se tem mapa. Tem mapa, galera. Menos mal. Olha, eu não sou muito bom de game play. Então, pode ser que eu sofra um pouco aqui. Chet. Bom, eu não vou ficar lindo, não. Só vou fazer o vídeo mesmo para... Para a gente ver um pouco do game. Olha o mapa, olha o mapa. Meu Deus. Galera, eu vou levar uma erva. E eu acho que eu vou... O que temos aqui? Pálvora. Olha o barulho dos carros. Muito bom, hein? Já sei, tem que combinar pólvora. Isso aqui a gente já sabia fazer. Faz munição. É isso aí. Vou levar essa erva aqui, galera. Tem que estar preparado, né? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenso, hein? Tenso, hein? É isso aqui. É... São alguns itens que a gente tem que procurar aí numa... Uma coleção, né? Que tem no cenário. Aqui tem a Enigma. Não acho que não vai ser possível usar ele agora. Tem um baúzinho. Não vou deixar nada no baú. É uma demo mesmo. É possível achar até uma... Uma doze, alguma coisa assim. Uma arma mais potente. Eu até tento tirar. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Essa primeira visita aos zumbizinhos. Olha isso. A gente já viu no vídeo, né? eu não vou matar não ser sincero eu não vou matar ele não, deixa ele ai não tem interesse em matar zumbi agora galera a perninha não cai não cara caiu comecei mal hein galera, gastei toda minha munição aqui com esses bichinhos aqui abre, aqui abre não to afundir ai ainda não vamo lá vamo ver até onde a gente sobrevive aqui confesso pra vocês, eu não vi vídeo eu não vi nenhum vídeo desse game então to bem desinformado dele mas vamo lá galerinha ali quebra não, quebra não pera ai não 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 quebra não Vamos lá. 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 Essa erva aqui O que que eu não sei que que tem aqui? Mais polvora Eu não tenho onde pôr essa polvora Bom galera, aqui tem uma senha 918 Olha só E ai? Aqui eu vou fazer o seguinte galera Eu vou descartar aqui Não né? Descarta essa munição aqui Vou pegar a polvora Sem prensa alguma eu vou ali pegar a outra polvora Pra gente combinar as duas Sabia que ia dar certo galera Sabia Cadê? 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 A munição onde é que tá? Ué descartou, perdeu, é isso? Cara, perdi minha munição Ai galera, estou acostumado com Resident Evil 0 Você descarta e fica lá no chão Aqui é diferente Descartou, já era Eu não me lembro bem no redoi se era assim Mas acho que era Bom, aqui nós temos duas opções Eu subi essa escada aqui Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui galera O que tem aqui embaixo? Não vou entrar aqui não Vamos lá Vou entrar aqui primeiro O que que tem aí? Tá isso vivo meu filho? Não tá não Não tá não, tá morto Olha esse aí que tá vivo Não galera, eles conseguiam acertar o pezinho meio Não que nem eu tô acertando lá Muito boa Sai cachorro Tá drenando minha vida, não vou perder tempo com ele não Eu perdi muito sangue aqui velho Morre aí vai Se levantar velho Ó Ó Ó Ó Respeito Acabei perdendo energia pra ele, olha aí Opa, aqui tá a mangueira Pra nós aqui é útil Não, eu preciso da mangueira Não vou nem hesitar em pegar ela Aqui dentro nós temos um documento Biblioteca, olha aqui, tem uns armados Pálvora Aqui não tem nada, aqui não tem nada Aqui tem uma doze É isso aí, vamos pegar a doze E eu vou precisar jogar algo fora galera É o seguinte galera É o seguinte galera É mais seguro andar aqui na doze Não vou poder usar essa pólvora Então vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Essa deve ser a oficina da companhia de ônibus O que ela falou ali que eu nem entendi Tem algo no chão aqui O manual da ferrovia Tem algo no chão aqui O manual da ferrovia Tem algo no chão aqui Não tem nada Então a gente entrou aqui só para pegar um documento Não, eu não acredito Nenhuma erva, nada Vamos embora daqui galera Não, aqui eu já sabia que vinha esse cara aí Vou tentar não tomar dor ali Achei ele bem morto Bom que a gente já tem a mangueira galera Então basicamente aí O nosso objetivo que é a mangueira Por onde eu vou? É o seguinte É o seguinte Eu nem vou ali Eu vou voltar para o donut E a gente já sabe o que vai rolar aqui Eu já sei né galera Não é uma brincadeira galera Aqui a gente encontra o nosso amigo né Ele é terrível galera Recomendo Tente esquivar Tente esquivar porque o cara é monstruosamente monstruoso E corre galera Porque ele não da boi galera Eu nem vou ficar esperando muito aqui Eu já sei como que é O inimizão é terrível Vou cair para dentro Vem inimizão vem Vem Cadê ele? Como ele foi estinado mano Olha ele vindo lá galera Olha ele vindo lá galera Não Nem quis mostrar muito para vocês Porque é complicado Nem vale a pena trocar tiro com ele Besteira Agora galera Aqui é o seguinte Nós temos esse bichão novo aí Esse eu vou enfrentar para vocês verem Olha lá Olha lá Olha lá Ele dá uma linguagem na gente também Muito esperto com ele Deixa eu ver se dá para sair aqui para A gente brincar contra ele tudo Olha aí Olha aí O bicho até rindo Ele não morre fácil não Então Não sabe muito trabalho com isso aí Beleza? Vamos lá O inimizão sumiu Ele sumiu aqui galera Porque acabou o game play né É só voltar aqui para Olha ele lá Olha lá Olha lá Olha lá Venha nele Não dá para enfrentar ele Sinceramente não Vocês viram que ele voltou lá né Acho que você vai querer vir de novo Tá pertinho aqui Ó Olha lá Olha lá Ele está todo mundo rassudo lá Querendo me pegar ela Cadê? Cadê eu? Cadê Nemezão? Haha O véi Nemezão Galera é isso aí Não vou ficar tentando matar ele, né, porque ele dá muito medo. Tomara que no jogo aí esteja mais fácil, beleza? É isso aí. Aqui a gente vai usar hidrante. E... Nossa, vamos botar esse aqui. Foi isso aí, galera. Por enquanto é... É só essa demo aguardar aí pra... Pra gente ver como vai ser o jogo. Acredito eu que... Umas duas, três vezes aí, zerando, a gente pega todo o macete do game. Ele não deve ser tão difícil assim. Tem essa esquiva pra ajudar, né? E... A princípio dá medo aí, né? O personagem dele aí tá bem... Tá... Como diz assim, ele tá impondo, né? O medo, mas... Logo, logo, tamo matando ele na faquinha aí, beleza? É isso aí. Você que tá curtindo o canal aí, deixa um like aí, compartilha, beleza? Se inscreve aí pra dar uma força aí pro canal. É isso aí, valeu.